Eu vou repanhar todos os meus erros com você. Prometo. Você me disse, Vitória, que o Daniel pretendia te proteger. Eu vou fazer esse papel agora. O senhor? A troco de quê? Agora eu nunca, Luiz. Se só essas duas alternativas, é agora. Calma, Pepe. O que foi? Calma, Pepe. Calma. Senta aqui, senta aqui. Está tudo bem. Calma, calma. Muito bem. Muito bonita essa sua amizade com o Pepe. Eu lembro desse cachorro aqui. A gente comia desde a hora que eu entrei no carro do Daniel. Ele foi exatamente assim com o nome. Me é amigos pra sempre, Viviane. Pra sempre. Vitória. Eu quero fazer o que o meu filho não teve tempo de fazer. Quero que aceite a minha amizade em primeiro lugar. Isso, paizão. Aceita, Viviane. Meu pai é gente boa. Nem eu aceito, doutor. Tudo bem. Se o senhor prometeu acreditar em mim e não gritar comigo. Agora é engraçado ser um amigo de uma empregada assim que nem eu. Sabe o que me parece, doutor? Parece que o senhor está com uma coisa entalada aí na garganta que não quer dizer. É? Tem coisas que são complicadas, né? Realmente. Mas você, Vitória, você não tem mesmo ninguém no mundo? Seu pai, onde ele está? Mariana disse que ele morreu. Faz essas perguntas, vai pai. Convida logo a Viviane pra ser mãe do meu filho. Ah, Madalinha. É, o meu pai tem tempo que ele sumiu no mundo, né? Pra mim é como se ele tivesse morto. E minha mãe também. Mas eu me viro bem sozinha, doutor. Quer dizer, às vezes não, né? Mas graças a Deus tem sempre gente boa que aparece pelo caminho pra me ajudar. As pessoas gostam muito de você, Vitória. Deve gostar mesmo, né, doutor? Porque eu não tenho nada pra dar em troca. Ah, eu tenho dó, assim, de gente muito rica que você não sabe se estar ajudando por dinheiro. Ai, mas eu sou foda besteira. Doutor, hoje só é melhor ir embora, né? O senhor já não vai me dar emprego e é melhor ir embora, senão eu já me ferrei toda mesmo. Não, deixa ela ir embora. Não, te faz alguma coisa. Não é disso que ela vai embora. Não, espera, Vitória. Volta aqui, por favor. Calma. Por favor, Vitória. Eu tenho uma proposta pra te fazer. É que eu não tive... Ainda, coragem. O senhor perdeu a coragem? Essa até eu quero ouvir. Pode falar, doutor. Quer ser a mãe do filho do Daniel? Eu, doutor? Mãe do seu neto? Você. Mãe do filho do Daniel, do seu amigo. O cordão que ele lhe deu é uma prova de afeto por você, Vitória. Olha, você pode estar achando tudo isso precipitado, mas não é. Mas o senhor ia chamar a Mariana, que eu sei. É. Eu cheguei a pensar na Mariana. Foi a primeira pessoa que eu pensei. Mas não fiz a proposta porque sabia que ela não ia aceitar. Ela não aceitou por quê, meu Deus? Por quê? Mas eu pedi tanto pra ela aceitar. Você pediu pra Mariana aceitar? É claro, doutor. Não tem pessoa melhor. Ela é boa. Ela é perfeita pra essa criança, doutor. É. Eu sei. Você tem razão. Mas a Mariana, ela tem os planos dela. Ela tem a vida dela independente. Eu respeito isso. Impressionante que ela me sugeriu o seu nome. A Antônia e o Breno também votam em você. Eu também, pai. E olha que meu voto vale mais do que todo mundo, hein? Eu falo. Eu estou fazendo ela. Obrigado.